Música Estamos de volta aqui no VDR na parte de Talk Shop E atenção, ele faz parte de um movimento chamado Renova Brasil Será que eles querem que a gente mude pra ganhar na francesa? Eu não sei, mas querem mudar de alguma forma É o maranhense que entre 4 mil candidatos Foi escolhido pra um curso de formação política Espero que ele não leve uma mala grande pra lá, né? Pra não aprender tudo, tem que aprender só a parte de pô Enfim, converso aqui com o ilustre cidadão de Gonçalves Dias Felipe Gonçalves, aqui do Voz nas Ruas Tudo bom, tudo bom? Ó, aprendeu apertar, que nem político, né? Doar a mão pra passar confiança Mas sem sacanagem O Brasil é um país que não tem formação política E nós estamos vivendo um momento muito legal Eu acho muito legal, mas perigoso Em que as pessoas levaram a política com uma paixão verdadeiramente acirrada É um assunto agora que envolve, digamos assim, o entretenimento das pessoas O lazer delas é discutir a situação política, colocar seus posicionamentos e tal A formação pra que isso seja, digamos assim, um... Que você seja alguém formado e capacitado pra filtrar essas opiniões Ele se dá de que forma? Na verdade, Danilo, existe escola pra tudo, né? Só ainda não tinham inventado uma escola pra formar bons políticos e boas lideranças E o Renova nasceu exatamente pra isso O Renova é um projeto apartidário É um projeto suprapartidário também Porque os participantes estão em vários partidos políticos E um grupo de pessoas se uniu Entendendo que era preciso realmente formar lideranças políticas Pra poder entrar na vida pública bem preparadas E sabendo o que faz um deputado estadual, o que faz um vereador Eu tava vendo sua entrevista É o que faz não, é o que deveria fazer, né? O que deveria fazer E o Renova vai dar esse curso de formação pra gente Nós passamos por... Foram quase 5 mil inscritos no país todo 130 lideranças foram selecionadas Lideranças essas, Danilo, que não tem padrinhos políticos Não tem berço político Mas vocês tinham obrigações de ter, de certa forma, uma representatividade? Um poder de envolvimento, de engajamento? Sim, sim, tínhamos que ter um poder de engajamento, envolvimento Ter contribuído de alguma forma pra sociedade De alguma forma, algum trabalho, levantado alguma bandeira Mas eles tiveram cuidado de escolher pessoas Que não fazem parte daquela velha política Que não estão amarradas, alicerçadas Naquela velha forma de fazer política, né? Tá, mas como é que foi selecionado? Como é que vai ser essa parada? Você vai ficar lá entubado? Vai ficar vendo as sessões? Como é que é? Bom, existem os módulos de formação Os 130 participantes vão estar indo pros módulos de formação E a cada mês nós vamos, todo mundo se encontra no espaço físico em São Paulo Vamos começar a ter as aulas com professores de Harvard Professores que vão ensinar pra gente sobre saúde pública, educação Sobre ética, sobre o que faz um deputado estadual Ensina marketing, por exemplo? Ensina marketing político É mesmo, cara? Ensina dar um curso de formação, né? Além disso, tem uma bolsa de estudos que eles dão pros participantes Pra que os participantes deixem todas as suas atividades secundárias Pra poder se dedicar exclusivamente a esse curso de formação de lideranças E o TCC é o quê? Virar curso de tutelar? Tipo, ganhar um cargo assim? Ser um assessor? Qual é a conclusão do curso? A conclusão do curso Todos os participantes, todos os 130 participantes de todo o país São necessariamente pré-candidatos, né? Lá nós temos pré-candidatos a deputado estadual Pré-candidatos a deputado federal Pré-candidatos a senador Pré-candidatos a governador Então é uma formação política pra pré-candidatos É uma escola de políticos lateralmente, né? Uma escola, literalmente uma escola Agora... Da sociedade pra sociedade Certo Mas você acha que a população absorve essa liderança política, digamos assim Não pré-fabricada, mas mais orientada que o resto? Na verdade, o Renova vai falar pra gente sobre ética, sobre anticorrupção Sobre cortar privilégios Mas o Renova não vai me ensinar a ser ético Isso aí já é de berço O Renova teve um cuidado muito grande em escolher essas pessoas Puxar a vida dessas pessoas, a história delas na vida pública, né? E eles tiveram um cuidado muito grande de colocar as pessoas corretas pra participarem desse processo, desse programa Saquei, saquei Mas enfim, a gente vai pra mais um bloco pra tentar conversar, entender o que é essa nova política Quem que tá vindo por aí E se realmente, digamos assim As pessoas orientadas vão fazer de acordo com o que diz a teoria Mas é daqui a pouco mais um bloco do Talk Shop Mas é daqui a pouco mais um bloco do Talk Shop Mas é daqui a pouco mais um bloco do Talk Shop Mas é daqui a pouco mais um bloco do Talk Shop Mas é daqui a pouco mais um bloco do Talk Shop Mas é daqui a pouco mais um bloco do Talk Shop Mas é daqui a pouco mais um bloco do Talk Shop Mas é daqui a pouco mais um bloco do Talk Shop Mas é daqui a pouco mais um bloco do Talk Shop Mas é daqui a pouco mais um bloco do Talk Shop O que é isso?